Muitas felicidades, muitos anos de vida. Benços de Deus junto de Maria e de Madre Maria Teresa de Jesus. São 65 anos, mas eu me lembro agora como se fosse ontem. Aquela velha casa, no fim da linha de Petrópolis. Desde aquele tempo até hoje, há uma grande integração entre famílias e escola. 67,8% dos alunos do Santa Inês são filhos e ex-alunos. Não é só estudar, tu cria uma família, tu cria um vínculo muito forte com as pessoas aqui dentro. Essa experiência é muito importante, é muito legal fazer parte dessa família. Foi aqui que eu tive meus valores de vida. Quando eu tiver o filho, ele vai estudar no Santa Inês. Aqui, ó. Alguém falou o portal. A gente se diverte enquanto estuda e aprende ao mesmo tempo. Hoje, as famílias entram no Santa Inês acreditando que aqui, com as famílias entram no Santa Inês. Então, vamos lá. E aí, ó. 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 E aí, ó.